Fala galera do canal, vamos focar! Eu sou Edvaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula e o tema hoje é lipídios ou gorduras. Se você ainda não inscreveu no meu canal, não esqueça de se inscrever, aperte o sininho e dá aquele joinha para ajudar o profissional da educação a continuar gravando esses vídeos. Minhas redes sociais estão aqui e não deixe de me seguir. Vamos à aula! Vamos focar! Então, o tema hoje é lipídios ou gorduras. Primeiramente você precisa entender o conceito de lipídios, né? Lipídios são substâncias constituídas por unidades de ácidos graxos. Mas aí você me questiona, e o que são os ácidos graxos? São ácidos monocarboxílicos, ou seja, constituídos por um ácido carboxílico com uma ramificação carbônica que varia de 16 a 24 carbonos. Vale colocar que esse conceito de ácido graxo é variável, né? Esse número de carbonos que forma o radical também é variável. Mas, a priori, a gente vai conceituar dessa forma. Ácido graxo são ácidos monocarboxílicos constituídos por uma ramificação carbônica que varia de 16 a 24 carbonos. Vale colocar que os lipídios são substâncias insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo o álcool. Com relação aos ácidos graxos, existem dois tipos de ácidos graxos. Existem os ácidos graxos saturados, que são aqueles ácidos graxos ricos em ligações simples, e existem os ácidos graxos insaturados, que são aqueles ácidos graxos ricos em ligações duplas ou triplas. Quanto aos ácidos graxos saturados, esses ácidos graxos apresentam uma alta capacidade de agregação. Isso faz com que esses ácidos graxos originem lipídios com alta capacidade de solidificação. Como por exemplo a gordura animal. Exemplos de ácidos graxos saturados. O ácido palmítico. O ácido palmítico é um exemplo de ácido graxos saturados, ou seja, de ácido graxo que é rico em ligações simples na sua composição. Já os ácidos graxos insaturados, como eu coloquei anteriormente, eles são ricos em ligações duplas ou triplas. Essas ligações duplas ou triplas modificam a posição do carbono, consequentemente modificando a estrutura do ácido graxo, dificultando a sua agregação a um outro ácido graxo saturado ou até mesmo insaturado. Os ácidos graxos insaturados originam o que nós chamamos de gordura insaturada, que é aquela gordura que não apresenta capacidade de solidificação ou que não se solidifica com facilidade. E aí, só para lembrar, como os ácidos graxos insaturados não se solidificam com facilidade ou não se solidificam, nós temos como exemplo alguns óleos vegetais, como por exemplo o azeite, e temos como exemplo os óleos de peixe. Como os peixes são animais que vivem em ambientes com baixa temperatura, consequentemente esse tipo de gordura não se solidifica com facilidade, né? É por isso que a carne de peixe, ela é tão consumida, né? É por isso que os nutricionistas sempre indicam a carne de peixe quando se trata de gordura aí com baixa capacidade de solidificação. Quanto à classificação, os lipídios são classificados em três tipos de lipídios. Os lipídios simples, os lipídios compostos ou complexos e os lipídios esteroides. Os lipídios simples são aqueles lipídios formados por álcool, glicerol, mais ácidos graxos. Um exemplo de lipídios simples são os glicerídeos, ou seja, aqueles óleos, aquelas gorduras, animais e vegetais. O principal exemplo de glicerídeo são os triglicerídeos. Lembrando que, para a formação de um lipídio simples do tipo glicerídeo, é necessário que ocorra a união de um açúcar chamado de gliceraldeído, que é aquele açúcar com três carbonos que eu relatei pra vocês na aula sobre carboidratos, juntamente com três unidades de ácidos graxos. A junção do gliceraldeído mais três ácidos graxos forma justamente um tipo de gordura que é característica dos animais que eu vou chamar justamente de triglicerídeo. Já os lipídios compostos, complexos ou conjugados são lipídios formados por lipídios simples, ou seja, álcool mais ácido graxo, mais uma outra substância, como, por exemplo, os fosfolipídios. Eu vou ter a junção de lipídios simples, mais unidades de fósforo irão compor justamente o que eu vou chamar de fosfolipídio. Só pra lembrar, os fosfolipídios constituem 98% da membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática é uma bicamada lipoproteica. E essa parte lipídica é formada basicamente por fosfolipídios na sua composição. Então 98% de fosfolipídios, ou seja, lipídios conjugados, constituem e compõem a membrana plasmática. O terceiro tipo de lipídios são os lipídios esteroides, aqueles lipídios fundamentais na formação dos hormônios presentes nos animais. Os lipídios esteroides são lipídios formados por alcoóis policíclicos, especificamente aí 4 grupos de alcoóis policíclicos. Um exemplo clássico de lipídio esteroide é justamente o colesterol. E o colesterol, ele é responsável pela formação de hormônios fundamentais ao corpo humano, como por exemplo, a progesterona, o hormônio estrogênio e o hormônio testosterona. Bem, o colesterol, ele é um tipo de gordura que também compõe a estrutura da célula animal, né? Então ele está presente na membrana plasmática da célula animal. E o nosso corpo, o corpo humano, ele também produz esse tipo de colesterol, né? Esse tipo de lipídio, no caso o colesterol, a partir do metabolismo das gorduras. E assim, existem 4 grupos de colesteroides. Nós vamos encontrar o colesterol VLDL, que é o colesterol de muito baixa densidade. Vamos encontrar o colesterol ILDL, que é o colesterol de densidade intermediária. Vamos encontrar o famoso colesterol LDL, que é aquele colesterol maléfico ao corpo humano, tá? Que é o colesterol de baixa densidade. E vamos encontrar o colesterol HDL, que é o colesterol de alta densidade, aquele colesterol importante ao metabolismo humano, né? Ao metabolismo do corpo humano. Vale colocar que o colesterol, ele é produzido pelo fígado. E o fígado, ele produz colesterol a partir do metabolismo das gorduras. Então é muito importante selecionar o tipo de gordura que vai ser consumido para evitar a produção, por exemplo, de colesterol ruim, né? Do colesterol de muito baixa densidade, densidade intermediária, ou do colesterol de baixa densidade. Existe uma proporcionalidade aí com relação a 60-40. Então o corpo, ele produz assim de forma ideal aproximadamente 60% do colesterol de alta densidade e 40% do colesterol de baixa densidade. O interessante também é que você lembre dos serídeos e lembre dos carotenoides, tá certo? Dois grupos de lipídios que estão presentes em meio vegetal. Os serídeos também estão presentes em meio animal, como por exemplo, o nosso ouvido. O nosso ouvido produz o serúmico, cuja função é realmente a proteção lá do canal auditivo, evitando a entrada e a presença de corpos estranhos. Essa foi a nossa aula sobre lipídios. Um forte abraço para você. Eu tenho certeza que você adorou. Não deixe de seguir o meu canal, o canal Vamos Focar. Lembre de apertar o sininho e dar aquele joinha. Valeu, galera! Até a próxima aula!